Pessoal, que linda. A dama da noite. Olha que linda a flor. É uma árvore que tem em casa. Mas ela deu muita pouca a flor. Porque ela é nova ainda. Que coisa mais maravilhosa. Essa foi a sua hora. Olha que linda. Enquase a flor. Olha que linda. Olha que linda. Luma da flor. Olha que linda. Tchau, tchau.